Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, começar esse daily vlog pra vocês aqui bem animado Porque é vídeo de faxina Vocês pediram bastante no último vídeo pra gente tá gravando Só você que tá animada, eu não tô animada Ah, eu tô animada O tanto de coisa que tem que fazer naquela casa, gente Vocês não tem noção Mas sabe por que eu tô animada? Porque o público pediu, ele falou Anny, grava sim o vídeo de faxina, então eu tô até animada E estamos indo no mercado, por quê? Porque em casa não tem nenhum produto pra fazer faxina, gente Acabou tudo Acabou tudo, eu preciso comprar Sabon em pó, preciso comprar Algum desinfetante, álcool, cândida Gente, tudo que é em relação à limpeza Eu vou ter que comprar hoje Então a gente vai no mercado primeiro Quando chegar em casa, eu já vou começar aquela faxina pela cozinha Sabe por quê? Porque eu não quero atrasar o almoço hoje Então eu vou começar pela cozinha E aí depois o Reginaldo fica com a sala, né, irmão? É, tem que lavar o banheiro também É, mas... A parte de cima É, mas vamos começar pela cozinha Porque eu faço a faxina na cozinha E aí eu já preparo o almoço E aí depois o Reginaldo vai pra sala E aí enquanto isso eu fico preparando o almoço E aí vai dar tempo Quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês Todos os produtinhos que a gente comprou Os produtinhos que eu vou usar na minha faxina Porque eu sei que vocês gostam também Pra vocês se inspirarem e fazerem na faxina de vocês também Gente, esses são os produtos que eu comprei Como eu disse pra vocês Eu precisava de álcool Precisava de sabão em pó Eu peguei esse de 2kg Que é pra durar bastante Peguei esse aqui desinfetante Que é a mesma marca que eu usei no último mês Que eu adorei E uma candida E aí a Cacá já tá enxugando a louça pra mim Pra mim começar a faxinar esses armários E o Reginaldo também Pra adiantar Pra pegar o tapete Pra mim colocar na máquina Né amor? Você vai chacoalhar o tapete pra mim Bater bem ele Pra mim poder colocar aí na máquina Bora, preciso comer um açaizinho Não moça, eu vou de novo Ontem você comeu açaizinho o dia inteiro Olha a cor que tá esse tapete Então vamos chacoalhar ele bem chacoalhado Sacudir É, sacudir, chacoalhar Chacoalhar assim E aí eu vou lá no falso armário então Depois que eu colocar o tapete na máquina Beleza? Bora Oh, oh Oh, oh Oh, oh You gotta listen up Listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much Need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me thanks I never needed you to give me thanks All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Pronto gente, já limpei toda a pia aqui A parte do fogão, ó Ficou bem limpinho Agora vem a parte um pouco mais difícil Que é os armários Que é mais delicado A gente tem que limpar direitinho, né? Porque é mais delicado Só que os armários não sujou tanto, né? O que sujou mais no Natal de fazer a ceia É essa parte do fogão aqui mesmo Que tava bem engordurado Então os armários eu vou limpar somente com álcool Tá? E um paninho úmido Não vou passar um pano molhado Vou passar um pano mais úmido, tá bom? Ai, já tô cansada, gente Só disso daqui Imagino que vem ainda pela frente Então, amor Meu caloramento aqui, né? Que o pessoal tá te vendo pelo espelho aqui Não se finge que você não está aí Eu tô descansando Porque daqui a pouco sou eu, pô Tá, tá Bora lá Vai Eu tô descansando 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 Trabalhei pra caramba Ah, você trabalhou pra caramba, né? Não foi Lindo Olha só, gente, essa pedra Como brilha depois de limpa Olha essa daqui Olha lá A da pia Essa daqui é demorante Eu lavo até essa daqui Gente, olha lá Ah, você lavou até a torneira, né? Até a torneira Lindo Gente, uma coisa que eu queria dar pra vocês Uma dica Que é o quê? Passe, ó Passe, gente, na sua casa Sempre um pano Porque aí nunca vai acumular sujeira E aí o seu papel de parede Nunca vai ficar sujo, né, mãe? Isso Agora é minha vez? Agora é sua vez, né? Desculpa, assim, quebrar o seu clima Mas ainda vai ter que ser você faxinando E o tripé gravando Porque eu vou fazer o almoço Ah, você vai fazer o almoço? Eu vou Sozinho lá Sozinho Sozinho não Deus e eu Deus e você Isso aí Meus amores Vamos lá começar Vou começar passando pano aqui, ó Nesse sofá Água Desenferitante, né? É É um desenferitante com cheiro, né? Gostosinho Vamos lá Isso aqui que dá Passar tudo pra caramba É um desenferitante com queira É um desenferitante com queira Be free Be free Be free Be free Be free Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, enquanto o Reginaldo tá aqui, ó, passando um paninho agora nos armários do banheiro, ele já adiantou praticamente o banheiro inteiro, né, mãe? O que falta agora é só o chão? Falta a privada. Falta a privada e o chão, né? E aí, aqui, enquanto isso, eu tinha dito pra vocês que eu já ia adiantar o almoço e foi o que eu tava fazendo, ó. Eu cozinhei feijão. Eu acho que eu vou ter que virar a cama pra mostrar direito pra vocês. Olha só, gente, eu cozinhei um feijão novo. Hoje eu escolhi um feijão preto porque faz tempo que a gente não come feijão preto. Aí eu coloquei um pouco de bacon, aquela beleza, pra dar aquele sabor especial, olha só. E aí, aqui nessas duas panelas tem arroz, né, eu faço sempre na panela grande e depois faço um pouco na panela pequena. E lá no forno, gente, tá o nosso rocombole assando. O que que aconteceu com esse rocombole? Quem lembra no dia da ceia que eu preparei o rocombole, né, pra gente colocar na ceia de Natal. Só que naquele dia tinha muita carne moída e muito recheio. Então eu acabei fazendo dois rocombole. Então eu assei um no dia da ceia e o outro eu enrolei no papel alumínio e congelei ele no congelador. E aí hoje eu tirei pra gente comer, né, gente, porque rocombole nunca é demais, né. Então a gente tem de almoço o arroz, feijão preto, o rocombole e também tem a farofa que ainda tá na geladeira. E também salada de maionese que ainda tá uma delícia. Que aí desde o dia da ceia eu guardei na geladeira, tá uma delícia, gente. Salada de maionese também nunca é demais. Ainda mais no dia que o Reginaldo fez muita faxina, vai tá morrendo de fome, né, amor? Morrendo de fome? Já se prepara, né? Você já tá com a mão. Já se prepara, porque hoje vai ser dois pratos e meio. Gente, pensa numa mulher de sorte que foi abençoada por você. Por Deus, por um marido desse que eu tenho, gente. Olha o capricho do Reginaldo, gente. Olha só que banheiro limpinho, tá brilhando. Ele faz os mínimos detalhes, gente. Eu sou muito grata a Deus pelo Reginaldo, pro meu marido ser assim tão dedicado, gente. Olha só a sala também que vocês já viram, né? Ele deixou a sala um brinco, ó. O tapete ele já tá quase seco. Daqui a pouquinho eu vou colocar o tapete aqui. E aí agora, sabe o que ele tá fazendo enquanto isso já? Ele veio lavar aqui, ó. Ele tá tirando os tijolos da churrasqueira e já veio lavar. Porque aí a sujeira não entra pra dentro de novo, entendeu? Então ele vai deixar aqui tudo lavadinho, ó. Olha lá ele aqui, ó. Uma hora eu tava te elogiando, sabia? Por quê? Tá falando que eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida. Porque pensa no marido caprichoso. Eu mereço uma roupa, alguma coisa. Merece o quê? Alguma coisa, um presente, né? Porque assim, você já tá falando isso em vídeo e tem que dar um presente pra você. É, dizendo sim. Eu acho que fica um vídeo legal dizendo sim pra tudo pro Reginaldo. Fica legal, fica, gente. Deixa na descrição, hein? Eu mereço, ó. Eu mereço. Eu sou eu, Ana. Amor, eu posso levar isso aqui? E esse aqui também? E esse? E esse? E a Laurinha acordou, ó. Já tá ali passeando com o tio dela. Olha lá. Dá oi aqui, filha. Dá oi. Olha oi. Meu amor, aqui está o seu prato. Olha ele aqui. Olha o que ela tá fazendo ali. Então, segura aqui o seu prato. Olha lá, olha lá. A Laurinha tá tomando o suco dela. Você tá tomando seu suco, filha? Tá tomando seu suco, filha. Ela acabou de comer, gente. Eu dei que me deu pra ela primeiro. Suco, né? Olha o suco. Ela tá tomando o suco. É, é o suco. É o suco? Pegou no dedo? Quer comida? Quer papai? Quer? Vem comer com o papai, então, hein? Já repeti, menina. Vem comer com o papai. Vem comer com o papai. Olha o sorriso dela. Então, aqui, ó. Abra a boca bem grande. Bem grande do lado. Abra a boca. Não quer nada, né? É o que é brincar de comer, né? Então, antes de eu pegar a minha comida, eu vim finalizar esse vídeo pra vocês, porque a gente ainda tem que faxinar o andar de cima, gente. Só que vai ser depois do almoço. Mas eu também não... Mas eu também não vou filmar. É o andar de cima. Só que eu não vou filmar pra vocês, porque esse vídeo já tá com bastante conteúdo. Vai acabar ficando o vídeo muito longo. Mas, pro próximo vídeo, a gente filma faxinar no andar de cima, né, amor? Hã? Você não para nem pra responder. Eu tenho que comer pra poder ter força, né, Anny? Pra faxinar lá em cima. Eu vou lavar só o banheiro, viu? Tá bom. Aí eu limpo os dois quartos, pode ser? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Siga a gente lá no nosso Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo no nosso dia a dia. Tá bom? Super beijo pra vocês. E deixa o seu like, a gente merece, gente. A gente merece. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo, viu? Dizendo sim pro Reginaldo. Ok? Vou pensar, Reginaldo. O que que eu falei? Deixem nos comentários. Não, vamos abrir já uma enquete, então. Dizendo sim pro Reginaldo? Deixem nos comentários se vocês querem um vídeo dizendo sim pra tudo pro Reginaldo ou dizendo sim pra tudo pra Anny. Não tenho meu vídeo ainda, tá? Tá cheio de cândida. Deixem nos comentários. Quem merece, gente. Quem merece. Eu também mereço. Eu nem fiz esse vídeo ainda, tá bom? Você não, não. Não merece, não. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.